Lá pela direita já passa da velocidade do agente brasileiro, cruzado para o lado do gol! Gol! É do Brasil! 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 Liano, o Damião, estourando um cruzamento que veio da direita. Ele fez a função dele, o Jean recebeu como se fosse, se tivesse passado a vida inteira jogando. Vamos ver o solo internado, pediu aquela linha que tirou toda a burra lá no Brasil. Olha o toque! Gol! É do Brasil! 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 Linha e Mara é o nome dele! Recebeu em profundidade, ajeitou bonito, meio de lado assim, meio com o calcanhar, deu um toque por baixo na bola. Tirou inteiramente a chance do goleiro Galarça. Saiu para a comemoração. O Zico foi mais ou menos assim, né? Puxou com o calcanhar e bateu. Olha o cruzamento, a chance para o gol! Gol! É do Brasil! 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 Neymar de novo! Numa linda a bola do Jackson. E o Neymar... Aí, Neymar, não precisa simular, não precisa cair, não precisa nada, tem futebol demais. Paulinho está por ali, a bola veio do Paulinho, toca a bola o time brasileiro. Paulinho jogou com o Pato, tocou na frente. Olha o gol, olha o quarto gol! 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 É do Brasil! 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 Leandro é o nome dele, que é jeito melhor de um menino estrear na seleção brasileira. Aos 46, jogada bonita, hein? Paulinho, Pato, Osvaldo, toque de bola. Chegou, não deu chance para o goleiro. Parece bem acreditável.